Música Esse demônio que diz que você não vai desenvolver Se liberta em nome de Jesus 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 Se liberta Eu forço esse demônio a sair da tua vida em nome de Jesus Eu forço essa estagnação a sair da tua vida em nome de Jesus Se liberta em nome de Jesus Eu forço a doença a sair em nome de Jesus Se liberta 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 em nome de Jesus Diga recuso continuar assim Recuso continuar na estagnação A minha vida deve andar Porque Jesus está em mim E eu estou nele Nada temerei Saia satanás Saia enfermidade Saia espírito familiar Saia desapontamento Saia pobreza Saia 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 Na arma Saia 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 Legenda Adriana Zanotto